Mercados da Ásia voltam a registrar desvalorizações nesta sexta-feira. Em Tóquio, Nikkei teve perda de 6,8%. Na Bolsa de Hong Kong, o principal indicador recuou 1,14%. E em Xangai, o Composite caiu 1,41%. Já as Bolsas da Europa operam em alta nesta manhã. Na verdade, não só em alta, como em forte alta. O mercado alemão está subindo 3,82%, a Itália mais de 8%, França 4,4%, Inglaterra 4,5%. Isso é um bom prenúncio para o mercado hoje. O que a gente vê? Tem um índice que mede a volatilidade, a tensão, que se chama VIX, é negociado lá na Bolsa de Chicago. O VIX está no nível de 75, é o maior valor da história. Quando a gente olha a maior crise dos últimos tempos, que foi a de 2008, o VIX chegou perto de 50, 50 e pouquinho. Então, quer dizer, as pessoas estão, como eu gosto de dizer, parecidos com aquele urso do desenho do pica-pau, que fica dando volta e não sabe para onde vai. Então, quer dizer, as pessoas estão, como eu gosto de dizer, parecidos com aquele urso do desenho do desenho do desenho do desenho do desenho do desenho do desenho.